Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do AmaralCast. Este episódio é especial. Estamos em novembro, que é comemorado o mês mundial de combate ao câncer de próstata. Mas não vamos falar só de câncer de próstata. Nós temos hoje aqui dois convidados, um urologista e um clínico. Nós vamos falar da saúde do homem como um todo. Neste sentido, eu gostaria que os nossos convidados se apresentassem aqui, primeiramente, o doutor Tuma. Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Tuma, sou médico urologista, chefe do Serviço de Urologia e Transplante Renal do Hospital Filoiola e chefe do Serviço de Urologia do Hospital Adventista de Belém. E também professor da Universidade do Estado do Pará, na disciplina de clínica cirúrgica. Miguel, Davi, Ricardo, obrigado pelo convite. Meu nome é José Miguel, sou professor, sou clínico e sou professor do curso de medicina da Universidade do Estado já há bastante tempo. Perfeito. Começar com o doutor José Miguel, essa questão de saúde do homem. A gente sabe que o homem não é igual a mulher em relação à saúde. A mulher é muito mais preocupada com a sua saúde, ela se cuida mais. E o homem, geralmente, às vezes, quando ele chega num serviço de saúde, é com uma doença avançada. Isso acontece realmente no consultório, no dia a dia? Sim, é o comportamento, vamos dizer assim, do homem que vem, que ele se sente muito prejudicado. Ele se acha que ele não adoece, né? Tem um pensamento mágico que ele acha que ele não adoece. Então, qualquer coisa que o médico vá chegar perto dele e diagnosticar algo, vai estar ferindo a imagem dele daquela pessoa que é o provedor, que é o homem que cuida, é o homem que fornece. Que, apesar da sociedade moderna estar mudando um pouco esse comportamento do papel do homem e da mulher, mas ainda tem muito a ideia de que o homem provê e a mulher é quem cuida. Isso está sendo mudado, mas muito aos poucos, mas ainda o homem ainda tem uma certa resistência a procurar. E isso é uma verdade, quando ele já chega, ele já chega com uma doença mais avançada e tem um ponto ainda do comportamento do homem, quando a gente chega para conversar com ele, para ajudar, para dizer assim, vamos fazer, precisar mudar alguma coisa do seu estilo de vida, é uma refratariedade, é uma resistência muito grande. É, e nesse sentido, é por isso que é muito importante a gente fazer um programa como esse, que a gente possa estar auxiliando os homens a se cuidarem mais. A prevenção é muito importante, né, doutor? Claro, isso que o Miguel falou é extremamente importante, a questão da dificuldade que o homem tem. Então, ele pensa muitas vezes, eu não estou sentindo nada, o que eu vou fazer no médico? Então, essa é uma coisa, é uma fala muito frequente dos homens. E uma complementação, Zé, estatística que a gente tem, as mulheres vivem em média 8 a 10 anos mais do que os homens. Achava-se que os homens se expunham mais a acidentes ocupacionais, problema de trabalho, não é. Hoje nós sabemos que é exatamente isso que você falou. As mulheres, elas têm um pouco mais de medo, medo, então elas vão no médico às vezes sem estar doentes. O homem, ele é mais refratário a isso. Ele não vai no médico, ele vai quando algum amigo dele teve alguma doença, quando teve algum problema, ou então quando ele está sentindo alguma coisa. E é uma coisa importante que eu falo para muitos pacientes, que existem muitas doenças sem dor. Então, isso que é importante no diagnóstico precoce, isso que você falou, Davi, existem doenças sem dor. A própria hipertensão arterial, diabetes, o Zé Miguel sabe muito bem disso, são doenças assintomáticas. Que às vezes o indivíduo está estourado, é de glicemia e nem sabe. E o câncer de próstata, por exemplo, que é o foco que nós estamos vivendo agora no Novembro Azul, é uma dessas doenças. O câncer de mama, que nós passamos pelo tubo rosa agora, tem muitas mulheres assintomáticas e estão com o nódulo maligno na mama. Ricardo, me diz uma coisa. No consultório eu estou vendo aqui que o pessoal da terceira, quarta década de vida está começando a ir procurar um cuidado melhor com a saúde. Isso está acontecendo no teu consultório? Muito, muito. Entendeu? Então, assim, a gente já vê a procura de homens já com 35 anos, 40 anos, em busca da saúde. Eu vejo o urologista como médico do homem, tá? Então eu tenho que dar atenção à saúde do homem. Eu sempre falo para o paciente, atrás da sua próstata tem o José, tem o Pedro, tem o Paulo, tem o Silvio, tem o Marcos, seja lá quem for. Então eu não tenho que ver a próstata só do homem. Então o urologista, eu vejo que ele tem que ter uma postura global da saúde do homem. Eu não vou querer tratar uma deslipidemia, não vou querer tratar uma hipertensão, diabetes. Mas é obrigatório que eu faça um exame no paciente, eu verifique a pressão, eu posso pedir um exame da tireoide porque o homem já é difícil de ir no médico. Entendeu? Então se eu tenho essa oportunidade, que ele foi atrás de mim para ver a próstata, eu tenho que me preocupar com a saúde sexual dele, com o envelhecimento masculino, com a reposição de hormônio, com os exames da tireoide, com muitas outras coisas que eu possa agregar naquele atendimento para o paciente e dessa forma eu dar a oportunidade de eventualmente diagnosticar, já diagnostiquei vários tumores de tireoide, câncer de intestino, um exame de rotina que o cara não sente absolutamente nada. Entendeu? Então sempre levando em consideração as doenças sem dor. Nós temos muitas doenças sem dor que o indivíduo não sente absolutamente nada e ela já existe. Só um detalhe importante ainda para falar do ponto de vista oncológico. 9 em cada 10 tumores malignos são curados quando detectados em uma fase inicial. Então daí a importância do diagnóstico precoce das doenças. O homem tem medo, parece, de descobrir as doenças. Exatamente. E ele está muito suscetível à utilização de álcool, ele é mais suscetível às ISTs, às infecções sexualmente transmissíveis e etc. Mas nesse sentido, quando a gente fala em saúde do homem, a gente tem as faixas etárias. Que homem nós estamos falando? Sim. Então, nós estamos vivendo uma pandemia e eu queria dar um passeio pela saúde do homem, começando desde a cabeça até chegar lá no câncer de próstata. Como é que está a questão de depressão com essa pandemia aí? Vocês têm recebido pacientes, homens com depressão, com dificuldade de relacionamento? Como é que está isso, Miguel? Isso foi uma coisa que aconteceu, né? A pandemia trouxe a preocupação de todos, o medo. E do ponto de vista, quando a gente olha o ser humano do ponto de vista biopsicossocial, isso daí trouxe uma repercussão grande para o paciente. Principalmente o convívio que ele ficou preso dentro de casa no convívio dos relacionamentos, né? Então, emocionalmente, houve um confrontamento, vamos dizer assim, com o outro com quem ele convivia, né? Então, tanto é que a gente viu que foi uma coisa global o aumento do número de separações que aconteceram. E as pessoas ficaram com muito medo, né? E aí, também por trás dessa pandemia, Davi, tiveram as condições negligenciadas. Por quê? Como as atenções se voltaram para o atendimento dos pacientes com as infecções de vias aéreas e as complicações da Covid, algumas doenças foram negligenciadas. Alguns diagnósticos deixaram de ser realizados. E aí, agora estão chegando, por quê? Eram pessoas que deveriam ter feito alguns exames invasivos e não puderam fazer. Foram pessoas que precisavam ser submetidas a alguns outros procedimentos e não puderam acontecer aquilo. Justamente por quê? Porque toda a estrutura do sistema de saúde estava voltada para o cuidado. Mas as pessoas ficaram com medo, com receio, né? Do que poderia acontecer com elas. E até as vacinas, né? Trouxeram, né? A grande polêmica que aconteceu sobre isso. Então, muita gente deixou de ter um diagnóstico. Então, isso daí acaba ficando uma preocupação maior. E no consultório de urologia não acontece a mesma coisa? Muito também. Então, houve uma acentuação de sintomas sexuais. Entendeu? O declínio sexual foi muito marcante pela questão da pandemia. A função sexual do homem, ela é sensorial. É isso que é importante a gente passar aqui como saúde do homem, né? Entendeu? Então, a função sexual do homem, o homem não consegue ter uma relação se ele não tiver com a cabeça tranquila. É igual, eu sempre comparo. Como é que eu vou explicar isso para um paciente? Eu falo assim, seu coração está batendo? Tá. Acelera ele aí. Mas não consigo. Por quê? Porque não depende da sua vontade. Depende das suas emoções. Então, dessa forma, eu tento explicar para o paciente que a função sexual é igual. Que depende das emoções. Se o cara estiver preocupado, ora, quem não viveu um estresse da pandemia? Todos nós, até eu. Fiquei trabalhando normal. Operei um monte de gente cheia de covid. Operei paciente com covid. Entendeu? Então, você fica preocupado de ter a doença também e trazer problemas, né? Então, tudo isso afetou muito o lado psicológico dos pacientes e a esfera sexual, ela foi marcadamente atingida. Muitos pacientes foram... Agora, você está começando a ter uma calmaria. Entendeu? Mas, logo no início, coisa de um ano atrás, era uma queixa um e outro paciente, um seguido atrás do outro, reclamando que houve um declínio sexual após uma contaminação do covid ou após só ter convivido na pandemia. Perfeito. Então, vamos descendo, falamos, né? Dessa questão da depressão. E o doutor Tuma falou do pescoço, né? Da tireoide. Quais são os exames para rastrear a tireoide? Pois é. E é uma das coisas que a gente precisa fazer. Vamos puxar pela faixa etária, né? Que eu acho que fica uma coisa interessante. Pra gente lembrar das doenças que mais acometem por faixa etária, né? Então, quando a gente fala de faixa etária, que importa no consultório de clínica médica, a gente pega aquela faixa etária dos 25 até os 59 anos, vamos dizer assim, que são os adultos maduros e que são produtivos para a sociedade. Dentro dessa faixa etária, a gente vai passar não só pelas doenças da tireoide, mas a gente vai passar pelas infecções sexualmente transmissíveis, o álcool, Davi. É uma coisa também extremamente importante, porque vem aqui só voltando atrás. Quando a gente fala de avaliação clínica, a gente não está falando apenas de detecção do diagnóstico. A gente está falando de estilo de vida. A gente está falando de hábitos de vida, de antecedentes pessoais, né? Então, tudo isso é uma primeira conversa. Tanto é que quando o paciente chega assim, eu vim fazer meu check-up. Aí eu pergunto para ele, o que o senhor acha que é o check-up, né? O que o senhor acha que é uma avaliação clínica? Então, a gente precisa primeiro ter uma conversa para poder saber como é a sua vida hoje, o que o senhor traz de antecedente pessoal e antecedente familiar, para que a gente possa planejar um diagnóstico adequado e uma mudança do estilo de vida para você poder ter o que você quer de benefício, né, Ricardo? Então, o que é que eu quero com uma avaliação clínica? Eu quero saber o que é que eu posso mudar de hábito. E aí chega a história da saúde do homem, que quando você vai conversar com um paciente do sexo masculino, é uma coisa refratária, né? Que a gente tem que ter todo um poder de convencimento. Então, da tireoide, tem uma baixa incidência no sexo masculino, mas uma ultrassonografia e um exame clínico detalhado do pescoço consegue detectar os nódulos. Então, dos tumores de tireoide, o exame clínico do pescoço do paciente vai facilitar para saber se ele tem uma tireoide, se ele tem uma alteração da anatomia, se ele tem um nódulo. E aí parte-se para a investigação, através de uma ultrassonografia, que é um método simples, não invasivo, para você diagnosticar a estrutura da tireoide desse paciente. E a partir daí segue a avaliação em seguida. Então, daí, da faixa etária, a gente tem que conversar sobre álcool, infecção sexualmente transmissível, forma de prevenção, detectar uma hipertensão não reconhecida, que é como o Ricardo diz, que são doenças silenciosas, o paciente às vezes nunca mediu, nunca feriu a pressão dele, e aí começa a diagnosticar. E aí vem sobrepeso, obesidade, né? E as doenças da tireoide, Zé, interferem na função sexual também. Então, você tem algumas doenças tireoideanas que elas podem cursar também, interferindo de forma marcante na função sexual, entendeu? E que não é na primeira consulta que o paciente vai dizer que ele está com disfunção erétil. Exatamente. Não é na primeira consulta. Mas, doutor, tu sabes que eu estimulo muitas vezes, tá? Não, sim. O paciente, ele chega no consultório, ah, doutor, me faz a doença da próstata e tal, não sei o que, tudo bem. Aí eu já falo, olha, eu sou médico do homem só, tá? Não só da próstata sua. Então, eu vou te fazer algumas perguntas adicionais, e eu digo, poxa, doutor, ninguém nunca se interessou em me perguntar isso. A gente pergunta, estimula. Então, às vezes o paciente fica envergonhado. Às vezes eu digo, eu deixo o paciente à vontade. Olha, o que você falar pra mim vai ficar aqui, tá certo? Eu não vou sair contando pra ninguém, entendeu? Então, porque o cara, às vezes, fica com vergonha de dizer que ele tem impotência, que ele não consegue ter uma relação satisfatória. Então, aí eu falo, doutor, vou fazer os exames como um todo. Não vou tirar, fazer 200 exames, mas pelo menos uma avaliação básica. Algumas vezes vai, viu? Ou parceiro? Algumas vezes vai, entendeu? Ele faz os hormônios da tireoide. É, mas isso aí, isso que ele falou, é muito interessante. O cônjuge está levando. E às vezes é ele que manifesta, né? Exatamente. E ele está levando, entendeu? E eu vou dizer um negócio que é interessante também, tá? Às vezes, quando eu toco nessa questão sexual, entendeu? Às vezes, o homem, ele acha que não está tão bem. Mas, às vezes, a mulher, ela diz, não, doutor, ele está bom. É porque ela não quer que ele tenha uma melhora da performance sexual, até para ele não ficar com muita coragem de ter alguma aventura aí pelo mundo afora. Isso é verdade, entendeu? Então, isso aí é um fato que existe. E, às vezes, a esposa fala, não, ele está bem, doutor, ele não precisa de remédio para melhorar a performance sexual. Entendeu? Mas, às vezes, eu, assim, eu deixo em um acordo... Mas, também, tem o oposto, né? Tem o oposto daqueles casais que se comunicam, daqueles casais que estão em ser interessados em manter sua vida a dois, saudável. Sim, mas... E eles podem conversar. Isso é uma coisa muito bonita que acontece no meu lado. No contorno do biologista, você vê realmente tudo. Tudo que você pode imaginar. Nesse contexto sexual, que envolve sexualidade, entendeu? Tanto que eu falo, às vezes, eu perco. Às vezes, não perco, não. Eu forneço um pouco a mais de tempo de disponibilidade para o paciente para conversar sobre a interação sexual, entendeu? Às vezes, está um casal lá. Diz, olha, o que vocês estão promovendo para vocês? O que vocês estão fazendo? Como é que está o jogo sexual de vocês? Está só naquela vida a dois? Hoje, a medicina sexual, ela cresceu muito. Hoje, existem centros especializados só para tratar de medicina sexual. E que faz terapia de casal. Nada de charlatanismo, entendeu? Coisa séria mesmo. E você tem o lado psicológico para ser trabalhado, entendeu? E situações motivacionais. Eu sempre trabalho em cima disso. Às vezes, o casal está num regime de rotina que ele acaba não tendo aquele despertar maior para uma sexualidade. Então, às vezes, para fazer uma viagem, fazer um passeio. E olha, está sem dinheiro? Vai para o engarapé aí. Fica na beira do engarapé que já vai ser diferente. Já vai ser agradável para você. Você sai da rotina. Fazer coisa que gosta. Eu sempre defendo isso. Você gosta de pescar? Vai pescar. Gosta de, sei lá, de ficar na beira da praia lá em Mosqueiro? Vai para lá, come um peixinho ali frito e acabou. Entendeu? Mas isso é motivacional. E é muito interessante que muitos voltam depois falando que melhoraram depois que fizeram uma coisa diferente. Uma coisa simples. Não era uma viagem cara que eles precisavam. Eles precisavam sair da rotina. Então, essa integração, às vezes, é importante a esposa estar junto. Para quê? Para que ele possa ter uma resposta satisfatória ao tratamento que você vai instituir. Eu achei interessante, ele falou uma frase muito interessante, Miguel, que foi assim, eu não sou médico da tua próstata. Eu sou médico de você, do homem como um todo. E aí vem como clínico, né? Que às vezes o paciente chega com uma dor no flanco aqui direito. E deve ser a última coisa que você vai olhar. Fazer um exame completo nesse paciente. Olhar o ouvido, a boca. Fazer palpação. Não é isso? Quer dizer, uma abordagem geral da saúde do homem. Sim, tem que fazer a avaliação clínica completa. Tem que saber ouvir o paciente. Porque muitas das vezes ele vai com uma queixa, mas na verdade tem outra coisa acontecendo. Que é parte do que o Ricardo falou. Então, por isso que o clínico, o médico, né? Ele não só é o especialista, ele tem que ter o tempo de ouvir o paciente. Para poder saber e dali buscar onde é que ele vai fazer o diagnóstico. E o exame clínico é mandatório. Não dá para substituir ainda a mão do médico na hora do toque. Porque muitas das vezes o paciente ele quer ser tocado, Davi. Ele quer ser examinado. E hoje, uma das coisas que eu digo muitos para os meus alunos. O homem não é um ser tecnológico. O homem, ele é um ser biológico. Então, ele precisa de determinadas coisas. Ele precisa de um olhar diferente. Ele precisa ser tocado. Ele precisa ser examinado. Então, chegar no postório, vai fazer ultrassom, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Sem utilizar a melhor ferramenta, que é a mão, são os ouvidos. E olhar para o paciente é uma coisa que não dá. Tem um dado aí, que é do futuro da inteligência artificial, que é o Watson. Que é a inteligência artificial da IBM. O Watson, ele consegue fechar a grande parte dos diagnósticos. Mas na experiência do usuário do Watson, ele não gosta do Watson. Apesar de ter o seu diagnóstico feito, ele não gosta do Watson. Por quê? Porque o Watson não olha para ele com o olhar humano. Ele não consegue reproduzir a preocupação, a empatia. Entendeu? Então, essa é uma coisa que a gente não pode deixar de examinar nossos pacientes. Então, vamos continuar descendo. Já vimos a cabeça, a tireóide. Chegamos no tórax. E aí, a pandemia trouxe uma coisa surpreendente para nós. Muitos homens com sintomas de covid, e com covid realmente, que vieram fazer tomografias ou outro método de imagem, se descobriu novas doenças. Tumores. Isso foi super interessante. Então, eu queria perguntar para você, Miguel, que é clínico, nesse sentido, essas doenças de tórax, tuberculose, tumores, isso tem sido frequente no teu consultório? Tem, principalmente por quê? Pelos dados epidemiológicos, os tumores de pulmão são uma das principais causas de morte para o homem, no sexo masculino. Os tumores da árvore respiratória. E a pandemia, como levou as pessoas naquela preocupação, estou tossindo, vou fazer uma tomografia, o que teve de diagnóstico de massas mediastinais, de massas de nódulos pulmonares, tiveram pacientes que conseguiram ter um diagnóstico precoce de um tumor de pulmão, de uma massa mediastinal, porque começaram a tossir. Aquilo ainda não iria dar o sintoma, mas comecei a tossir. É covid? Deixa eu fazer uma tomografia. Isso aconteceu. Atirei no que vi, matei no que não vi. Foi muito frequente isso. Isso aconteceu muito, ruim. Muito, foi com uma frequência. E o paciente ficava, poxa, doutor, eu fui fazer isso. Que bom, né? É uma coisa precoce, deu tempo de fazer algo mais, o estadiamento ainda era muito baixo. Que é esse rastreamento que a gente não faz, né? Não faz por vários motivos, né? Ativos financeiros, a questão da saúde pública no país. E, na realidade, poucos países fazem esse tipo de rastreamento. Quando a gente chega no abdome agora, né? Aí a gente tem vários órgãos. As doenças de fígado, né? Muito prevalentes ainda, não é isso? Muito. Ainda continuam como causa de morte. A cirrose, a fibrose. Se você levanta os dados epidemiológicos do censo do IBGE antes desse, as principais causas de morte estavam também envolvidas com as doenças hepáticas. E a gente vai lembrar. Os adolescentes e os adultos jovens, hoje, estão bebendo muito mais. Estão ingerindo muito mais bebida alcoólica do que as pessoas anteriormente. Tem um trabalho da Unifesp de 2010, que eles mostram isso. O aumento do consumo de bebida alcoólica. E aí surge também a pandemia, ganho de peso, piora da esteato-hepatite. E aí você vai ter aquele paciente com infiltração de gordura hepática que vai evoluir com uma doença hepática progressiva, porque também não se cuida. Então, isso também é um problema que conseguiu, assim, a gente tem que investigar nesse paciente. E outro grande problema da pandemia foi a automedicação, né? Muito. Então, foi uma febre de vitaminas, cloroquinas. E nós estamos tendo um problema, por exemplo, hoje, muitos pacientes, quando a gente vai dosar a vitamina D, com superdosagem. Valores de toxicidade. Mas um grande número. Inclusive, a gente está aí organizando um trabalho com 40 mil exames, mostrando antes da pandemia e depois. O que aconteceu? Essa ingestão indiscriminada. Uma gente que é incrível isso. Que sem nenhuma indicação. Disseminou-se essa ideia de que a vitamina D teria. Eu me lembro da primeira vez que eu vi isso. Eu estava numa palestra em Boston, na Escola de Medicina de Harvard, e o professor abriu o mapa-mundo. E isso, ele dizia assim, temos uma epidemia de deficiência de vitamina D. Ele botava um X muito vermelho. Isso é uma enganação. Então, hoje, o American Task Force, ele já recomendou adulto, saudável, sem doença óssea, não dose a vitamina D. Não reponha a vitamina D. E isso é uma coisa assim, que a gente tenta mostrar para a população de forma educativa, para eles poderem aprender que não tem necessidade de ficar fazendo essa reposição de vitamina D como estão fazendo. Exatamente. É igual a reposição hormonal. Reposição hormonal, às vezes, você vê indivíduos trazendo para níveis suprafisiológicos. O hormônio masculino, ele é sensacional. Ele melhora a autoestima, melhora a massa muscular, melhora a energia, melhora a ereção, o libido, mas também sobrecarrega músculo cardíaco, pode ter uma podoglobulia, você pode ter uma série de eventos secundários a essa sobrecarga de hormônio. Hoje, você vê um comércio, literalmente, um comércio, um câmbio negro, um comércio, tráfico em academias de medicamentos. De terapia hormonal masculina, né? Entendeu? E os caras passam. É, rapaz, o cara está tomando uma ampola dia sim, dia não, porque era para tomar uma cada... E isso está mostrado em trabalho científico. Não foi daqueles dos trabalhos que tiveram de reposição hormonal em homens pós-câncer de próstata que eles não morreram por câncer de próstata. Os dois estudos foram parados porque eles tiveram mais eventos cardiovasculares. Então, foi por isso que foi essa essa ação. Então, às vezes, uma coisa boa que poderia trazer algum tipo de benefício é mal utilizado. É, mas esse trabalho aí teve um braço dele, que era o seguinte. A recomendação de se fazer a reposição hormonal no paciente com câncer de próstata já que estava resistente à castração. Ou seja, ele estava resistente à castração. Aí você dava hormônio, tipo assim, você acendia as células de novo para que quando ele fizesse um bloqueio fazia o efeito melhor. Tipo, você estimulava para depois bloquear. Entendeu? Foi com a testosterona também que houve esse trabalho. Então, assim, é um pouco místico isso aí ainda. A testosterona, é importante a gente passar isso para as pessoas, ela não causa o câncer de próstata. Ela, sim, é um combustível. Foi um prêmio Nobel de Medicina em 1950. Os caras que descobriram que o câncer de próstata é hormônio dependente. O estímulo dele, o combustível para crescer o tumor é o hormônio. Então, se você bloquear o hormônio, o tumor, teoricamente, para. As células não recebem aquele estímulo hormonal. Mas, assim, hoje nós já temos uma certa liberação, mesmo do paciente com câncer de próstata tratado, de poder fazer uma reposição hormonal de forma sensata. Só tendo cuidado com a doença cardiovascular. Óbvio. Eu fico só preocupado, assim, às vezes com o uso indiscriminado. Às vezes, alguns colegas endócrinos, alguns colegas que trabalham com Medicina dos Pórteres, e alguns trabalham em academias, eles acabam tendo uma sobrecarga que pode colocar em risco algumas vezes. Então, eu acho que uma avaliação adequada do perfil hormonal do paciente vê a real necessidade. O benefício. É, entendeu? Porque, às vezes, o cara, se ele tem uma queixa sexual, às vezes é melhor você fazer um outro tipo de tratamento e não sobrecarregar de hormônio. Às vezes, não é o hormônio que está faltando. Está faltando outro tipo de tratamento complementar. A função sexual é multifatorial, onde um deles é o hormônio. Tem muitos outros que têm que ser corrigidos também. A outra questão, vocês falaram no início, e aí é bom ter um clínico e um urologista juntos, é a questão do diabetes. E na pandemia também se usa muito corticoide. E essa glicose sobe. E a gente não sabe ainda se isso está desencadeando outras situações. mas o que a gente sabe é que o diabético mesmo não controlado vai desenvolver problemas vários. E o renal. É isso? Isso. Então, o que nós mais temos hoje aí nas clínicas de hemodiálise são pacientes diabéticos. Eu faço dezenas de diagnósticos todos os meses. Todos os meses. Dezenas de diabetes. Dezenas. É paciente que veio comigo para fazer o exame, eu peço uma glicemia, está alterada, peço uma hemoglobina glicada, está alterada. E às vezes, eu digo para o paciente, por que eu estou lhe pedindo esse exame? Por que eu estou lhe pedindo? Tu vai pensar, o cara está ficando maluco. Ele é urologista me pedindo remédio para diabetes? Ele não é endócrino? É porque eu explico exatamente isso. A repercussão sistêmica que o diabetes causa. Aí eu falo, você nunca viu o cara que ficou cego por causa do diabetes? Ou que o rim para que vai para a hemodiálise? Ou que altera a função? Uma coisa que é muito comum às vezes no indivíduo é uma neuropatia diabética periférica. O cara começa a ter um formigamento nos pés e tudo mais. Aí, pô, doutor, o meu já está acontecendo isso. Então, é para ele entender a necessidade de tratar. porque volta naquele cenário inicial. É uma doença crônica que às vezes o indivíduo não está sentindo absolutamente nada. Entendeu? Então, você tem que... Eu sou contra médico que fica ameaçando. Olha, vai morrer. Não. Entendeu? Mas eu acho que você tem que dizer a verdade para que ele possa ter consciência e participar do tratamento. Eu digo para ele, olha, metade sou eu, metade é você. E é uma questão de disfunção erétil também. Claro, muito. É uma questão e é uma disfunção erétil quase que irreversível. Entendeu? Então, é uma disfunção erétil grave, o paciente diabético grave porque não se cuida. Entendeu? Então, assim, é importante você ter esse suporte e ele entender que ele tem que tratar. Porque tem paciente que às vezes acha que não precisa tratar porque não está sentindo nada. E está com a glicemia de 300 e aí lá vai embora. E aí não foi só o uso do corticórdia, né? Na pandemia as pessoas ficaram isoladas e começaram a utilizar muito pedido de comida por aplicativo do telefone, né? Então começaram a utilizar coisas a mais e tiveram dificuldade de manter sua atividade física e aí tiveram ganho de peso, né? Eu vou fazer só um parêntese aí nesse que tu falaste que eu tinha uma sacadinha lá em casa que a gente estava com uma churrasqueirinha, entendeu? Aí quando eu estava na época da pandemia a gente assava uma carne lá não tinha empregado, não tinha ninguém ficava a minha mulher e meus filhos e aí eu matei minha vontade de comprar uma picanha bem gorda daquela acho que eu vou morrer agora da picanha pelo menos uma eu vou comer aí comemos uma... E aí vem o ganho de peso com peso vem o ganho de peso Vamos falar um pouco agora de câncer de próstata Só antes, você está descendo você esqueceu de falar do rim Não, exatamente É importante falar do rim do tubo digestivo do colo, Davi é uma coisa que não dá para esquecer do colo Por que do rim? Por que do rim eu falei? Entendeu? Que eu acho que é importante a gente falar Uma coisa que você vai ficar surpreendido Hoje, nós estamos tendo mais nefrectomias parciais do que totais Por que? São achados incidentais na rotina de exames que está sendo pedido Então você está detectando muito mais precocemente tumores renais de fase inicial Entendeu? Então nós estamos fazendo tratamentos de forma muito mais precoce Nós ainda não temos aqui em Belém eu tenho levado alguns pacientes para São Paulo para fazer ou crioablação ou então fazer termoterapia fazer micro-ondas para poder meio que você desintegrar o tumor Entendeu? Tumores interparenquimatosos de difícil acesso Então é uma resposta muito boa esses tratamentos alternativos Entendeu? Miguel, pode fazer um comentário sobre as doenças intestinais Não, do colo porque assim o colo vem aumentando muito Isso E o diagnóstico eu vou te dizer uma coisa tem um estudo do professor francês que ele fala sobre custo-efetividade do que é um check-up e aí ele vem falando que dos únicos exames aquele que é custo-efetivo é uma colonoscopia porque no mesmo momento a colonoscopia ela é diagnóstica e terapêutica porque ela é capaz de reconhecer e retirar dali uma lesão que iria se tornar um câncer Então hoje a recomendação é que você comece a fazer a colonoscopia a partir dos 50 anos ou 10 anos antes do primeiro caso de câncer de cólera na família E a periodicidade? Aí vai depender do estudo Se você tiver uma lesão pré-neoplásica aí você vai ver dependendo vai ser um ano seis meses até por causa do tamanho do que foi sendo retirado Uma que não foi encontrada nada Cinco anos Cinco anos Cinco anos Que não foi encontrada nada Cinco anos Eu fiquei muito feliz Na sexta-feira a doutora Angelita Abergama foi homenageada pela Academia de Medicina e ela foi a primeira médica a fazer colonoscopia no Brasil Foi ela que introduziu a colonoscopia no Brasil Isso enche de orgulho a gente Claro Porque é uma médica paraense que nasceu na ilha do Marajó Cachoeira do Arari e hoje famosa no mundo inteiro e hoje, quer dizer talvez a grande maioria dos médicos que fazem colonoscopia não sabe que foi ela Foi ela a pioneira A pioneira E além do tratamento do câncer de cólera por causa que ela também trouxe a história do Stop and Watch que é justamente examine, veja e observe Porque antigamente os tratamentos eles eram extremamente radicais, ablativos e o paciente perdia a porção final do intestino e acabava ficando com uma disfunção do esfíncter ou então com colostomizado Então ela trouxe também através desse tempo de observação dos estudos não só dessa parte mas a doutora Angelita foi uma pessoa que trouxe muita revolução ao cuidado E ela já está com 93, 94 anos Ela já tem uma idade bem avançada Ela teve covid ela ficou acho que uns dois meses internados Dois meses internados No Ronaldo Cruz Saiu 15 dias depois estava na sala de cirurgia operada Exatamente E que aí é um Voltando aqui para a colonoscopia Falar para um homem que ele tem que fazer uma colonoscopia é uma resistência muito grande também Essa é uma das dificuldades Eu acho que na mesma história cabe junto com a história do TOC Que são coisas que tem que ser desmistificadas Hoje já melhorou viu Zé Hoje já melhorou Entendeu? Ainda tem alguns homens que tem preconceito ainda Mas no passado coisa de 15 anos atrás tu tinhas assim mais ou menos uns 20 a 30% dos pacientes falavam que não doutor não quero fazer o exame Tá bom Tem que desmistificar essas coisas E são coisas necessárias E o benefício Às vezes eu até tiro brincadeira com o cara Entendeu? Eu acho que você tem que descontrair Eu até digo assim Aproveito isso Entendeu? Até para o cara se sentir mais à vontade Entendeu? Faz o exame não vai mudar nada na tua vida Enfim Então, turma para o nosso entendimento O que é a próstata realmente? Muito bem A próstata tem uma glândula Uma glândula que só o homem tem E ela tem Ela fica na base da bexiga e a uretra é atravessada por ela Por isso que quando você tem as doenças muitos são sintomas urinários A próstata não tem absolutamente nada a ver com o aparelho urinário Ela apenas abraça a uretra na sua totalidade E quando ela cresce ela comprime a uretra Por isso que nós vamos ter sintomas urinários Ela tem a principal função é produzir parte do líquido seminal que o homem ejacula Os esquermatozoides que é 5% mais ou menos do que o homem ejacula vem dos testículos fazem um caminho por os dutos e vão se armazenar numa vesícula seminal Nessa vesícula seminal eles vão participar vão ter um processo de maturação e de nutrição Lembra que os espermatozoides são como se fossem os peixinhos eles precisam comer eles precisam se alimentar e a próstata produz substância e a vesícula seminal também e ali vão ficar todas armazenadas numa bolsa e a próstata ela tem essa principal função é de produzir parte do líquido seminal também ela tem músculo tanto que alguns medicamentos que nós utilizamos são relaxantes são alfabroqueadores que vão relaxar a musculatura lisa da próstata e ela tem músculo então ela participa também da ejaculação ela se contrai no momento da ejaculação para auxiliar é um movimento reflexo mas que você tem o auxílio da próstata então ela participa da ejaculação ela produz parte do líquido seminal que vai compor o sêmio tá certo? basicamente é isso são as principais funções da próstata e quais são os fatores de risco para o homem ter um câncer de próstata? então o principal fator de risco que nós temos hoje os principais então hereditariedade o avançar da idade é o principal fator quanto mais idoso é o paciente maior a chance de ter um câncer de próstata mas felizmente é um câncer menos agressivo o câncer de próstata quando atinge um indivíduo ali com seus 80 85 anos muitas vezes nem remédio você faz então dá para você apenas fazer um acompanhamento por quê? normalmente é um tumor de baixa agressividade então hereditariedade primeiro é idade o segundo hereditariedade né veja antigamente o pai teve câncer de próstata o filho vai ter não é hoje nós sabemos se o pai teve um câncer de próstata antes dos 55 60 anos a chance do filho ter é quase que 90% eu tenho paciente que teve os três irmãos tiveram câncer de próstata o pai teve com 50 anos os três filhos com 42 46 todos tiveram câncer de próstata então ou seja existe essa hereditariedade principalmente no indivíduo que teve o câncer muito jovem aí os filhos tem uma chance grande de ter se o cara teve um câncer de próstata aos 80 anos a chance dos filhos ter é praticamente igual a população em geral tá então com o avançar da idade não é um fator tão importante já nesse momento então idade hereditariedade raça negra o negro tem mais câncer de próstata do que os brancos né então você tem principalmente o negro americano isso aí é um dado que a gente consegue observar alimentos a gordura ela não causa câncer de próstata tiveram dois trabalhos produzidos nos Estados Unidos muito interessantes primeiro pegou-se dois ratos idênticos induziu câncer de próstata os dois ratinhos irmãos induziu câncer de próstata câncer de próstata deu 50 vezes mais gordura do que para o rato B o rato que comeu mais gordura o tumor cresceu com mais velocidade ou seja é um combustível para o crescimento do tumor tá certo não que a gordura causa câncer de próstata entendi a gasolina causa incêndio não mas se tiver a gasolina vai aumentar aquele incêndio a gordura por isso que o povo americano é uma incidência de câncer de próstata no mundo achavam-se que eles diagnosticavam mais e não é é porque eles têm um consumo café da manhã americano é altamente calórico com muita gordura com hambúrguer com ovo com uma série de produtos dessas férias e com o aumento da obesidade na Ásia que eles eram eles eram um perfil mais magro tá aumentando câncer de próstata ainda nós não temos esse dado ainda entendeu mas assim tu vê por exemplo japoneses terceira incidência baixa no Japão de câncer de próstata o Japão é uma das maiores incidências de câncer de próstata no mundo é onde menos se consome gordura eles não têm alimentação com muita gordura e pasmem a terceira geração de japoneses americanos japoneses que moram nos Estados Unidos não houve miscigenação racial japonês casou com japonesa japonês casou com japonesa a terceira geração passa a ter a mesma incidência do câncer de próstata do que o povo americano porque ocidentalizou a dieta porque eles incorporaram os hábitos ocidentalizou a dieta entendeu então isso é um dado importante então assim falamos da hereditariedade do avançar da idade da raça negra e do consumo de gorduras e hábitos pessoas com hábitos mais saudáveis todos padrão alimentar fumo, drogas atividade física atividade física essas pessoas todas que têm hábitos mais saudáveis têm menos câncer de próstata teve um trabalho tentando vincular as prostatites quadros infecciosos doenças sexualmente transmissíveis também que parecem que elas causam as pessoas que tiveram mais infecções de repetição tiveram mais câncer de próstata mas assim não chegou a ser uma conclusão alguma relação com frequência sexual? não, também não zero não, nada disso o que a gente sabe de doença sexualmente transmissível que possa causar um tipo de câncer é o câncer de pênis câncer de pênis no homem isso é uma coisa importante a gente falar também feridas que não cicatrizam lesões merroplanas lesões avermelhadas que não cicatrizam pensar em câncer de pênis que é uma das maiores incidências do Brasil aqui no Pará e assim uma prática muito comum no interior ainda é infelizmente às vezes sexo com animais e isso é um dos principais fatores que gera o câncer de pênis no norte e nordeste e ainda falando de próstata por exemplo uma das coisas que eu chego na hora da conversa com o paciente e pergunto sobre hábito hábito de urinar à noite como é que está o jato da urina esses sintomas mais precoces eles traduzem alguma coisa ou só quando tem o sangue na urina é que traz mais atenção a grande questão Zé Miguel é quando que muitas vezes o câncer de próstata é completamente assintomático você sente alguma coisa eu não sinto nada doutor eu vim fazer o exame só então o paciente entrou no teu consultório qual é o procedimento para você começar a investigar um câncer de próstata ele não tem sintoma ele não tem sintoma doutor eu tenho 50 anos eu vim fazer pela primeira vez aqui um exame para saber se eu estou com câncer na próstata eu vou colher uma história clínica saber se tem algum antecedente familiar hábitos do paciente já vou ver a raça dele já vou identificar falar um pouco de dieta alguma coisa nesse sentido então eu vou colher a história clínica dele de forma objetiva sintoma urinário levanta muito à noite faz força para urinar tem sensação de esvaziamento incompleto que às vezes o homem não consegue colocar toda a urina para fora e assim eu vou fazendo se tem ardor sem sangramento sem nada é importante lembrar que esses sintomas são mais frequentes na doença benigna e não o câncer então a doença benigna ela é muito mais rica de sintomas do que o câncer o câncer vai ter muitos sintomas já numa fase avançada quando está infiltrado quando está com metástase aí você já tem mas ainda com uma doença de próstata muitas vezes o paciente não reconhece que ele está com o hábito de urina alterado não é Ricardo não exatamente ele não reconhece ele toma para si aquilo como se fosse uma coisa normal e às vezes a gente pergunta você está urinando urino bem doutor quantas vezes ele levanta umas 5 vezes é normal se urinar 5 vezes porque a pessoa nem dorme vai ficar no banheiro levanta 5 vezes para fazer xixi e aí está com distúrbio do sono viu aí fica com distúrbio do sono ele não está urinando bem porque ele está esvaziando de forma incompleta ele às vezes como é isso doutor porque veja o senhor está urinando sai um pouco aí passa a sua vontade só que o senhor não põe tudo para fora aí rapidamente enche de novo ele dá vontade de novo aí fica nesse ciclo entendeu então às vezes o senhor precisa esvaziar melhor o seu vestido e tem tratamento ao invés do medicamento entendeu qual a importância do toque retal tá aí nós fazemos o exame clínico em seguida eu faço a solicitação de exames normalmente eu não faço o exame de toque retal logo na primeira consulta por quê? porque o PSA ele é muito sensível tá então e se eu apertar a próstata fazer o toque eu apertar a próstata eu posso nessa compressão sobre a próstata eu posso liberar o PSA para a corrente sanguínea para que serve o PSA? o PSA ele promove a lise do coágulo seminal o que que é isso? o homem quando ejacula o esperma vem gelatinoso depois de alguns segundos alguns minutos ele se liquefaz quem faz isso? o PSA então essa que é a função 1987 um alemão ele conseguiu identificar essa substância e ele conseguiu detectar no sangue essa substância e viu que tanto que no passado tu deve lembrar David que era dado como positivo e negativo entendeu? hoje nós podemos mensurar quantificar né? quantificar por quê? porque existem outras doenças que podem elevar o PSA entendeu? quadro inflamatório pode elevar o PSA quadro desinfeccioso pode elevar o PSA instrumentação se passar um aparelho por um cálculo de ureté uma cirurgia de próstata seja lá o que for o PSA vai lá pra cima e o toque retal se você fizer um toque na primeira consulta e no dia seguinte ele for fazer o exame de PSA pode dar alterado aí eu não sei se ele tá com câncer ou se eu espremi demais a próstata dele e caiu a substância no sangue e aí vai dar um resultado falso positivo e aí são algumas recomendações que a gente orienta o paciente até uma hora antes da coleta do exame entendeu? e também, Zé Miguel andar de bicicleta andar de moto andar a cavalo estímulo sexual de qualquer estímulo exatamente relação sexual aí às vezes o cara diz não, doutor eu posso me masturbar não, você tá ejaculando da mesma forma isso a gente orienta o paciente antes da coleta infecção urinária então você tem uma série de fatores que interferem então aí nós fizemos a anamnese a história clínica do paciente aí nós fizemos a solicitação do exame de PSA e a ultrassonografia também que ele vai fazer a ultrassonografia me ajuda já para eu quantificar tamanho, volume prostático para me direcionar se eu preciso fazer alguma coisa nessa volta do paciente o toque já passa a ser importante quando ele volta no retorno por quê? porque eu vou percorrer toda a próstata existem tumores malignos que não produzem PSA e você pode ser surpreendido com um nódulo que às vezes não tá não tá produzindo PSA e o indivíduo tá com câncer ali então é muito importante que você falou PSA normal não exclui toque retal claro que não você tem em torno de 8% dos pacientes com PSA abaixo de 1 PSA abaixo de 1 0 alguma coisa tá com câncer na próstata agora uma coisa extremamente importante muito importante principalmente para os pacientes que fazem autoavaliação e até médicos às vezes que não conseguem entender isso aí vejam os próprios laboratórios já estão começando a soltar resultados anteriores é isso que é importante isso que eu ia te perguntar a velocidade de um exame para o outro isso é o doubling time então o tempo a velocidade quando o PSA se multiplica em um determinado intervalo de tempo isso é mais importante eu até exemplifico para o paciente eu digo assim imagina eu e você teu PSA é 3 tá normal o normal até 4 o meu é 1 também tá normal tamo ok eu e tu aí daqui a 6 meses a gente faz o teu que era 3 deu 3 de novo o meu que era 1 deu 2 o meu 2 é pior que o teu 3 porque cresceu 100% ele dobrou ele aumentou 100% em 6 meses então eu tenho que dar mais atenção para esse 2 do que para o teu 3 e tu sabe que isso é uma informação boa de dar para o paciente porque às vezes eu já tive paciente que foi procurar o urologista porque quando foi fazer o exame ele sabia que a velocidade que a velocidade de crescimento do valor do resultado do exame ele foi procurar e estava com diagnóstico ele saiu de um valor abaixo de 1 Ricardo do primeiro exame e aí ele subiu ele foi para 12 ele disse não tem algo de errado aqui ele foi direto quando ele me ligou ele já estava fazendo o tratamento e tem aquela história do por exemplo até os 50 se o teu PSA for abaixo de 1 tem menos chance de ter se até os 60 for abaixo de 2 tem menos chance de ter existe algum fundamento nisso Ricardo? tem existe uma proporcionalidade de você ter a chance maior de ter ou não câncer de próstata de acordo com o valor do PSA questão de prova de residência qual o exame mais importante ultrassom PSA TOC para você diagnosticar o câncer de próstata o exame mais importante é o PSA ele detecta ele é mais sensível que o TOC é em torno de 90% que você consegue detectar com o PSA o TOC em torno de 81% 82% mas o que falha não compensa no outro quando você junta os dois quando complementa já beira essa é a grande vantagem dos marcadores tumorais como um todo seja PSA seja o CA 15.3 qualquer marcador você já detecta no sangue quando você tem células menor do que 10 elevada a 9 e por método de imagem você não vai visualizar ainda então esses marcadores tumorais alteram primeiro do que qualquer método de imagem isso que é mais sensível como vai ficar cada vez mais sensível esses exames de imagem mais sofisticados exato entendeu o PET PSMA entendeu ele vai vai chegar para ficar para o diagnóstico você vai conseguir detectar lesão microscópica praticamente tem um exame que chama prostacinte é como se fosse uma cintilografia prostática que você injeta umas esferas gasosas endovenoto o problema é o custo desse exame é altíssimo tecnologias uma ampola desse prostacinte é coisa de 2, 3 mil dólares você usa 3, 4 ampolas num exame e você fica com o ultrassom no transdutor no reto do paciente injeta vai ter uma área de maior densidade vascular e aí essa área de maior densidade vascular você vai puf biopsia para ter uma certeza maior do local a gente já está dosando uma fração do PSA livre que é o P2 PSA e com ele a gente consegue calcular o que a gente chama hoje de PHI que é o índice de saúde da próstata que tem maior acurácia e a gente consegue reduzir 30% das biópsias que era o que eu ia te perguntar vamos chegar no diagnóstico final então você já fez o toque fez o ultrassom suspeitou ou tem ali um nódulo isso aí qual é o procedimento? se eu identifico o nódulo no toque tá certo? eu vou imediatamente para a biópsia agora vamos supor eu tenho um paciente ele chegou com o PSA alterado vamos supor o PSA normal até 2,5 ele veio com 5 de PSA aí eu faço um toque eu não vejo nenhum nódulo eu tenho dois caminhos a seguir se ele tiver algum indício de sintoma infeccioso eu vou tratar ele com 21 a 28 dias de antibiótico e vou repetir esse PSA muitos quadros de prostatite tá certo? podem ficar tendo uma produção de PSA né? então isso aí é uma coisa já importante a gente já levar em consideração a outra situação é você fazer uma ressonância multiparamétrica a ressonância multiparamétrica ela vai me dar um pouco mais de sensibilidade especificidade em alguma lesão focal da próstata que eu não consiga perceber no toque entendeu? então a ressonância multiparamétrica hoje é um instrumento extremamente importante e a classificação que ela vai vir que é um P-radis que nós chamamos tá? que o P é da próstata mesmo é uma classificação radiológica e que você vai de 1 a 5 P-radis 4 e 5 muitas vezes você tende a ter que fazer uma biópsia P-radis 3 aquele que a gente não gosta de ver porque ele fica no meio P-radis 1 e 2 a gente fica um pouquinho mais tranquilo de não ter o problema que nós estamos enfrentando é a competência radiológica de se diagnosticar isso aí entendeu? tem a habilidade do operador né? tem muito radiologista que às vezes não tá treinado ainda pra dar esse diagnóstico terminou a biópsia vai fazer estupatológico sim aí vai do estupatológico e vai ver qual é o tipo estológico perfeito e aí? tratamento tá vai depender de cada tipo estológico vai depender de que? a grande maioria do primeiro só pra saber porque a maioria das vezes a gente consegue diagnosticar com o TOC 75% dos tumores próstata são periféricos ou seja eles dão na periferia da próstata então por isso que a gente consegue mais facilmente palpar e tocar no tumor tá? bom aí você fez a biópsia do nódulo mostrou que é um câncer de próstata né? o mais frequente é o adenocarcinoma quase que 90% dos tumores são adenocarcinoma e aí você tem um segundo passo de exames pra fazer que é o que nós chamamos de estadiamento o que que é o estadiamento? é você ver até onde a doença tá se estendendo ela pode ter uma infiltração local que é o que o popular se fala tá enraizado criou uma raiz ali na na região pélvica ele pode ir pros gânglios que dá umas ínguas internas tá? e pode eventualmente se desprender células espalhar pelo corpo e se fixar principalmente nos ossos que são as metástases né? então o tumor ele pode ser localizado só na próstata localmente avançado infiltrado metástase para os gânglios ou metástase para os ossos aí em cima desse estadiamento nós vamos definir o tipo de tratamento normalmente quando a doença está localizada nós temos duas chances de oferecer um tratamento curativo ao paciente cirurgia radical e uma radioterapia tá? são as que quando a doença está localizada eventualmente na doença que já está passando um pouquinho para fora da próstata nós também conseguimos oferecer um tratamento de cura numa menor percentual um menor percentual mas também a gente consegue curar muitos pacientes já com a doença saindo um pouco para fora da próstata não está tão confinada na próstata que aí é uma terapia combinada que a gente já começa às vezes faz cirurgia faz rádio e aí você tem uma série de eventos que você tem para fazer e assim quando a doença está disseminada às vezes está nos ossos aí você tem o tratamento que é o bloqueio hormonal que é o bloqueio hormonal que você vai fazer hoje nós estamos tendo uma quantidade enorme de novas drogas tá? que são utilizadas para o que nós chamamos de quimioterapia com célula alvo tá? então essas esses medicamentos novos eles infelizmente ainda estão com altíssimo custo não é nem alto custo é altíssimo custo a maioria dos planos de saúde estão dando cobertura para os pacientes isso vai gerar uma demanda grande enfim mas eu acho que vale a pena às vezes pacientes que estavam condenados já para ter que ir para uma quimioterapia você consegue postergar o início da quimioterapia em até 4, 5 anos tá certo? minimizando os efeitos da quimioterapia também e da doença porque a quimioterapia ela é muito mais devastadora quanto a sintomas que o paciente vai ter são drogas novas tá? e a tendência que está vindo ela vem cada vez mais precoce daqui a pouco nós não vamos nos assustar se começar a ter tratamento oral para o pâncer localizado a doença está localizada que você teria que fazer cirurgia ou rádio e você está obtendo uma resposta muito satisfatória com a droga oral para tratar o pâncer esse é o grande avanço da medicina a medicina de precisão a medicina genômica essa terapia alvo então isso trouxe realmente hoje não se trata mais a maioria dos cânceres se não fizer o teste genético né? isso e isso está valendo para a depressão também aqui mais próximo da gente Instituto de Psiquiatria da USP em São Paulo nenhum paciente toma antidepressivo se não fizer o teste genético e aí para saber se ele é metabolizador ultra rápido rápido intermediário lento e aí pacientes que tomavam um comprimido de um antidepressivo passaram a tomar 10 à noite que é farmacogenética né? é é farmacogenética e farmacogenômica também que mede a resposta terapêutica individual mas para a gente finalizar e essa é uma grande preocupação dos homens também essa questão da disfunção herente quais são as principais causas tem tratamento claro como é que se faz perfeito então assim o tratamento eu sempre coloco que é um tripé nós temos três situações que podem interferir na função sexual do homem primeiro fator as doenças físicas o que eu chamo de doenças físicas? diabetes hipertensão algumas deslipidemias doenças reumáticas doenças renais então são as doenças físicas que elas podem estar causando alguma alteração orgânica no metabolismo da pessoa e trazendo e promovendo uma alteração da função sexual esse é o primeiro item segundo item fatores ambientais o que são fatores ambientais? exposição ao álcool ao fumo drogas de consumo ilegal essas extasias dessas drogas todas que elas são alucinógenas e algumas outras exposição à radiação ionizante e essas questões ambientais então físicos que eu incluo também aí nos físicos eu incluo o próprio envelhecimento que não deixa de ser uma alteração física a senescência a senescência é exatamente e uma coisa que a gente pode falar daqui a pouquinho é sobre a andropausa tá? então assim então isso aí tem a questão física aí depois nós temos as questões ambientais e nós temos as questões psíquicas que elas envolvem aproximadamente 70% dos casos entendeu? então é aquilo que eu falei no começo a função sexual ela é sensorial então eu até brinco às vezes entendeu? às vezes tem casal que tá comigo no consultório e aí eles dizem assim não doutor minha mulher acha que eu tô tendo outra não é? aí eu até digo olha a mulher é muito fácil ter uma relação sexual a senhora pode até não tá querendo ter uma relação sexual mas a senhora consegue o homem não o homem tá até com a cabeça tranquila tem que estar sem preocupação não tem que nada que isso às vezes o cara não consegue se desvencilhar do seu trabalho ele sai do trabalho preocupado ele não consegue ter e aquela angústia do desempenho é a pior coisa que tem é o feedback negativo é o cara que vai preocupado com a relação sexual será que eu vou falhar? ele vai naquela preocupação óbvio ele vai na ansiedade ele tem uma descarga de adrenalina adrenalina é vasoconstritora pra ter eleição eu tenho que ter o que? fluxo de sangue e não tem remédio que vai fazer funcionar né Ricardo? esses remédios mais modernos os inhibidores da PDF-5 eles são remédios de vasodilatadores todos eles por isso que não combinam com alguns remédios cardiológicos todos eles são semelhantes todos sidenafila vadenafila e odenafila todos eles são na mesma linha são vasodilatação e às vezes o paciente ele nem precisa do remédio ele diz assim não doutor eu quero só deixar ele perto de mim pra ficar tranquilo ele precisa da tranquilidade e da presença do remédio ele não precisa do remédio por quê? prende no inaflito que o cara às vezes até brinca não assim tu já vai preocupado com a relação porra é isso quando a mal começa eu já fico ansioso então essa ansiedade gera uma descarta da adrenalina então ele acaba não conseguindo ter relação sexual entendeu? então são esses essa tríade que você tem que conversar com o paciente eventualmente tratar as comorbidades que podem favorecer interação de medicamentos pode esquecer de ser um medicamento tem alguma relação claro entra nos fatores físicos o homem a mulher tem andropausa a mulher tem menopausa ela tem pausa o nome para o homem tem andropausa é um termo completamente errado o homem tem daem declínio androgênico do envelhecimento masculino o homem tem homens com 90 anos que você dosa um hormônio tu sabe disso aqui no laboratório que a concentração hormonal ele está normal exato então ele não tem mas tu não vê uma mulher com 90 anos com a concentração hormônio feminino normal a mulher ela tem a pausa o homem não tem pausa o homem tem declínio de intensidades variáveis como tem homens com 40 anos que precisam de reposição entendeu? e como tem homens com 90 que não precisam então isso aí é importante eu tenho paciente eu tenho paciente e porta aí eu ia no consultório ele não ia mentir pra mim porque ele mantém relação sexual ainda não vem com a menor de idade entendeu? sem tomar remédio nenhum ele não tinha por que me mentir é verdade você está mentindo pra mim? não eu até tiro uma brincadeira mas eles falam e é verdade você queria colocar mais alguma coisa importante na saúde do homem? não eu acho que o homem ele precisa reconhecer que ele precisa se tratar eu acho que isso é o mais importante ele tem que aprender com as mulheres muitas vezes as mulheres elas dão mais atenção à sua saúde do que o homem então assim é muito importante como mensagem final que eu posso trazer é que o homem precisa ter mais amor próprio e ter mais atenção com a sua saúde como um todo eu falo muito às vezes às vezes ele vai com o urologista porque a mídia fala e tudo mas eu digo você tem um cardiologista? ele falou assim não você tem que ir também as doenças do coração matam 5 vezes mais do que o câncer de próstata entendeu? então nós precisamos ter uma atenção global tu nunca viste ninguém que foi dormir não acordou? eu até falo e que a doença coronariana faz paralelo com a disfunção erétil é rapaz teve todo um trabalho que eu fiz com os alunos da faculdade tem disfunção erétil associado com a doença coronariana os pacientes todos que infartados nós fizemos uma entrevista com 80 pacientes todos tinham disfunção erétil antes de infartar faz um paralelo um dado de história muito interessante já é um marcador a disfunção erétil é um marcador de doença coronariana Miguel hoje se fala muito no check-up o que seria um check-up adequado para um homem? aí vai da faixa etária né Davi da gente pensar vamos pensar nessa faixa etária dos adultos que é dos 24 aos 59 anos de idade esses pacientes a gente tem que ver muito a epidemiologia deles o que existe como o Ricardo fala de antecedente familiar de hábitos de vida que isso vai passar pela avaliação clínica o que adianta botar um homem de 24 anos sem nenhum fator de risco em cima de um teste ergométrico não tem motivo para isso então aí sim mas um teste ergométrico vai ser útil para um paciente hipertenso que tenha sintomas anginosos ou que queira praticar uma atividade física então isso daí é muita coisa que a gente precisa olhar e perfilizar para o paciente o que seria um check-up mas tem uma dosagem tem um hemograma tem uma dosagem do perfil de colesterol vê como é que está o seu LDL seus triglicerídeos tem uma avaliação de uma glicemia vê um exame de urina de uréia creatinina seria o básico para um paciente um raio-x de tórax e um ultrassom de abdômen para um homem até os seus 30 anos de idade sem outro fator disco aí a partir daí se ele é hipertenso fazer um teste de esforço fazer um teste ergométrico também se ele quiser fazer atividade física porque o ergométrico traz muito mais informações do que um teste de esforço né e aí vai se passando se ele tem um risco vamos dizer se ele teve um antecedente de um pai com um câncer de pulmão fazer uma tomografia com baixa emissão de radiação isso é uma coisa que pode ser programada e pode ser pedida porque já está provado que a gente consegue detectar precocemente com baixo valor de radiação no paciente de risco e não é só fazer exame mas é como o Ricardo disse não é que o homem ele tenha que se amar mais ele tem que se cuidar mais então ele tem que procurar para poder fazer sua avaliação clínica e deixar fazer esses exames e principalmente mudança de hábito de vida entendeu então isso é uma coisa que ele tem que incorporar e nem uma doença começa grande não ela começa pequena seja ela qual for então o dado é a chance que a gente tem de tratar melhor quando pega no início fazer fazer os exames mas também incorporar hábitos de vida saudáveis e isso é extremamente importante isso é para isso que serve a consulta para fazer a avaliação do check-up o que é que eu quero para mim daqui a 5, 10 anos o que é que eu vou conseguir mudar dos meus fatores de risco para evitar que eu tenha alguma coisa então isso é extremamente importante olha nós estamos muito satisfeitos em nome do Amaral Costa Medicina Diagnóstica queria agradecer a vocês de virem participar deste evento especial que é o nosso AmaralCast Saúde do Homem então eu convido a todos a curtir e a compartilhar a recomendar para os seus amigos e até o próximo episódio do AmaralCast Música 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 Música